E olha, o INSS vai manter as agências fechadas até o dia 19 de junho. E para garantir o atendimento, os serviços à distância foram ampliados. Foi assim, usando apenas um telefone, que a dona de casa, Maria Luzimar, descobriu quanto tempo falta para se aposentar. A minha filha colocou o aplicativo no meu celular, assim ficou muito mais fácil. Não preciso sair de casa para ir na agência para saber, para tirar minhas dúvidas. A Sebastiana, moradora de uma zona rural no Acre, usou a internet para se aposentar. Eu estou aposentada, em nome de Jesus. Agradeço. Site, aplicativos para celular, a Central 135, esses são os canais de atendimento do INSS. O cidadão não precisa mais se deslocar para as agências, porque os serviços que antes dependiam da presença dele, agora são oferecidos por esses canais de atendimento, como, por exemplo, o site Meu INSS. Vale lembrar que mesmo com as agências fechadas, nenhum serviço foi paralisado. Os benefícios que estavam em análise estão sendo analisados pelos servidores, e assim como as necessidades dos segurados, caso eles precisem de alguma coisa do INSS, sendo atendidos pelos canais remotos. Obrigado. 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 Obrigado.